Eu amo as caras, acho que eu devia super entrar. Seja bem-vinda a mais um Cine Break. Hoje a gente tá aqui neste cenário natureza, super descontraído. Uh, início de ano, ano novo, gente. Pra gente comemorar o carnaval, o feriado que tá chegando, várias fantasias. Várias inspirações pra fantasias. Aliás, é o que a gente vai falar aqui hoje. Inspirações de fantasias pra vocês em quatro filmes que a gente gosta bastante. O primeiro filme da lista é o clássico de 2001, Moulin Rouge, Um Amor em Vermelho. De preferência, sem o subtítulo. O filme é uma grande inspiração pra aquela festa um pouquinho mais requintada. Que tem nas épocas de carnaval. Os figurinos são cheios de plumas, de paetês, com muitos vestidos longos. Então dá pra você usar pra aquela festa mais à noite, aquela festa que o crush vai tá. A festa da riqueza. A festa da riqueza. Você tem que ir maravilhosa, tem que ir diva nessa festa. Então o que você faz? Coloca aquele longo, maravilhoso de plumas e paetês. E nesse filme, o que não falta é referências pra isso. E também se você quiser uma coisa mais chamativa, tem também aquelas saionas de cancã e tal. Acho maravilhoso. Sim, sim. Não se esqueça, afinal, que o filme se passa num cabaré. Então, num cabaré francês ainda. Então o que não falta pra você é referências de cancãs e de plumas e paetês. O próximo filme da nossa lista é Bonequinha de Luxo, que é um clássico dos anos 60 com a maravilhosa da Audrey Hepburn, que todo mundo ama. E esse filme tem umas inspirações de figurinos, assim, pra você ir numa festa classuda, né? Porque é um vestido longo preto, uma luva preta maravilhosa. Tem até uma piteira super chique com colares de pérolas e aquele cocão. É maravilhoso. E tem também referência pros homens. Opa, é verdade. Porque tem vários chapéus diferentes. Tem também bengala, que eles usavam, assim, só por estilo mesmo. Não tinha nada de precisar de bengala pra se apoiar e nada. É, e agora também serve pra umas festas mais temáticas, né? Tipo aquela amiguinha que dá aquela festa no feteadão. Aí, anos 60 pra todo mundo. Então, bonequinha de luxo. Sim, e tem uma dica muito boa, que eu falei pra Bárbara, que se você não tiver, tipo, a roupa completa, ou se a sua roupa tiver meio mais ou menos, e você quiser, tipo, um acessório, você pode pegar um gatinho de pelúcia e colocar aqui na mão, ó, e ficar acariciando, igual ela fazia no filme. E você também pode pegar aquele pão americano lá, cenográfico, e aí você coloca num guardanapinho, e aí você vai com o figurino completo. Eu acho muito tique. Não é só de riqueza que esse cinebreak é feito, não é mesmo? Não é mesmo? Vamos dar também uma opção pra aquela festinha mais low budget e também pros bloquinhos. Então, nosso próximo filme da lista é o Grande Gatsby, que é cheio de acessórios pra você colocar em você e simplesmente ficar pronta em cinco minutinhos. Sim, é tipo, coloquei uma leggingzinha, um cropped, e aí só joguei os acessórios por cima. Tipo isso. O filme é passado nos anos 20, então você tem todas aquelas redinhas de cabelo maravilhosas, todos aqueles colares pomposos, todos aqueles mini vestidos de paetê. E todo mundo, mesmo que você não tenha, eu tenho certeza que, tipo, a sua mãe ou a sua irmã ou a sua amiga tem um colar de pérolas, ou tem algum frufru, uma luvazinha, alguma coisa, e você sempre consegue improvisar também. Eu acho que é super homemade, sabe? Dá pra você fazer bastante, assim. Agora a gente chegou na minha parte favorita, e a gente tá falando, é claro, de Star Wars. E aí a gente tem o quê? Clássico, atual, ficção científica, é tudo. É tudo junto. Tudo junto. Mas as principais referências desse filme é porque, assim, dá pra você montar a fantasia completa, se você for naquela festa que a gente falou, né, temática, super riqueza, não sei o quê. Você vai lá, vai atrás do seu figurino de Jedi, você vai atrás do seu figurino de Stormtrooper, de Darth Vader, de Princesa Leia, agora a da Rey, que é uma nova personagem. Você pode ir atrás de tudo isso, inclusive, eu também já vi roupa, até dos robôs, do C3PO... Do R2-E2. Sim. E, cara, eu vou te achar a melhor pessoa se você for vestido numa festa fantasia de C3PO. Eu vou achar demais. Ai, o R2-E2, gente, maravilhoso. Façam pras crianças, pequenos R2-E2, é tudo de bom. Muito fofo. Mas eu acho que o grande diferencial da gente recomendar Star Wars é porque, como é um universo, não existem, tipo, regras. Não é nada, tipo, estabelecido. Você pode adaptar as fantasias, né? Sim, você pode ir ali na vibes. Então, por exemplo, a Princesa Leia tem lá os dois coquinhos, a Rey tem aquele cabelo lá diferente. Você pode fazer um cabelo diferente, colocar um vestido ou uma bota, alguma coisa que seja ali do universo, acrescentar o seu sabre de luz, né? Que é um ingrediente importante. E você está pronto para arrasar na festa, ser diferentoso e fazer parte ali do universo Star Wars. Maravilhoso. E você aí, curtiu as nossas dicas de figurino para o carnaval? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Baimônaco para mais dicas de cultura, arte e inspiração. Coloque o seu capacete de Stormtrooper e depois manda para a gente. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.